Nasci a sombra do cinheiro No carijo de erva mate Sou filha de missioneiro Não me enchei no combate Cresci sem ser companheiro Mas mesmo assim conheci Campos de Guarapapa Ao pico do mar um brilho Agora sou boiadeira Tem um rebeque trançado Trinta e oito cerneiro Um macho bem aperado Tão fácil sem chamadão Pois com ele fui criado Tão fácil sem um violão E um moreno do lado Moreno, olha trezeiro Com baixo, branco, bordado Teu olhar é mais certeiro Em trinta lenca de braço Com um passar oferido Lemendo na solidão Se amor for que sou perdida E não se esconde com essa paixão Por isso, adeus, vou-me embora Perdi novos dinheirais Correr meus campos afora E esconder-me no cervais Sentir de perto a natura Nesse pródigo rincão Tentou forzinha aventura E morrer no meu colar Caboclo do Paraná Barônio como pinheiro Maior orgulho não há De ser bom brasileiro Valente, alegre e ordeiro Como a gente quer de lá Aqui, meu e nosso aneiro Caboclo do Paraná E o que você quer de lá Arquimente, alegre e ordeiro E e o que você quer de lá E o que você quer de lá Vagre seus campos afora E o que você quer de lá Arquimente, alegre e ordeiro Obrigado.